E aí parceiros, tudo na paz, espero muito que sim Bom, no vídeo de hoje é Youtubers do momento, tá bom gente? E esse vídeo faz parte da minha série Hashtag AlanForSevenDays Que significa AlanForSevenDays Bom gente, não esquece de deixar o seu like Isso é muito importante, se inscrever no canal Se por acaso você ainda não é inscrito E ative o sininho de notificação, tá bom gente? Porque isso é muito importante E minhas redes sociais, vou deixar na descrição do vídeo Porque eu peço pra vocês Me seguem nas minhas redes sociais Que vão aparecer na tela, na tela, na tela Mas isso é chato Vamos mudar, né? Mas quem sabe em outros vídeos Porque eu vou ter que colocar, senão eu vou ficar meio sem Com essas redes sociais Bom gente, hoje o vídeo está muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? E aqui só tem Youtubers Lagratum Meu Deus Que edição Eu amo o canal deles todos São canais maravilhosos E todos os canais que eu vou falar pra vocês Vou deixar na descrição Que eu super amo De todos Todos que estou aqui Vou falar nesse vídeo Que eu amo de todos Canais maravilhosos E eu vou indicar pra vocês Então se inscrevam Que vocês Não vão ser aprendido Eu ganho pra vocês Que vocês vão amar Assim como eu amei Então vamos falar de conversa E vamos falar com o que interessa Olá pessoas Eu sou a Itaz Eu sou a Amy E bem-vindos ao meu canal Tudo bem com vocês? Bem gente Hoje eu estou aqui com mais um vídeo Do projeto Youtube E esse vídeo Oi gente Tudo bem? Então hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo Do projeto New Então gente O tema escolhido desse mês Foi o tema Truques Eu resolvi trazer Truques do Sony Vegas Fala meus truta Beleza com vocês? Bom gente O vídeo hoje vai ser rotina Nos dias de gravação E bom gente O vídeo hoje vai ser em parceria Do canal do meu amigo Luiz Caires Espero que vocês gostem do vídeo Oi gente Tudo bem? No vídeo de hoje eu trago pra vocês Uma colaboração com o Luiz Do canal Luiz Caires E o tema escolhido da colabora foi rotina Oi pessoas Tudo bem com vocês? Bom gente Bom gente Esse é um vídeo aqui no meu canal Super legal pra vocês Que é um vídeo em que eu vou mostrar O que tem no meu celular Bom gente Eu vou mostrar passo a passo O que tem no meu celular Aplicativo Se vocês gostarem de um Vocês baixem Pra quem não sabe Meu celular é um Galaxy J7 dourado Então galera Foi esse o vídeo Não esquece de deixar seu like E se inscrever no canal Se por acaso você ainda não é inscrito E ativar o sininho Que isso é muito importante E me segue nas minhas redes sociais Que vão estar na descrição do vídeo Beleza? E foi esse o vídeo E fique com Deus Até o próximo vídeo Falou parceiros Fui E aí Tchau